Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde. Você que está acompanhando a TVMCA, canal 6 em Itajaí, navegantes do Itapema, muito obrigado pela sua audiência. É você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Está começando Tribuna na TV, 3046 3086 é o nosso telefone para você interagir ao vivo com a gente, 3046 6406, telefone da nossa emissora 47, é o DDD da nossa área de cobertura. O e-mail do programa Tribuna na TV, arroba tvmca.com.br e o Facebook do programa Tribuna na TV. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Joaquim Lacerda. E vamos aguardar que esse fim de semana que está se aproximando, que está chegando, não seja idêntico, não seja parecido em nada com o fim de semana que nós passamos agora recentemente, porque realmente foi um tormento e trouxe muita preocupação, principalmente para as famílias que moram na região mais ribeirinha, na região mais baixa da cidade de Itajaí e de outros municípios também. Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna na TV, pela internet ou pela Via Cabo TV. E hoje tem o quadro Pergunte ao Doutor, Doutor Bortolato já está aqui com a gente. Boa tarde, Doutor Bortolato. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso Tribuna na TV. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, telespectadores. Hoje aqui, sexta-feira, e com a reprise da noite. É um grande prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui na Tribuna na TV, tentando esclarecer as dúvidas de todos os nossos queridos telespectadores. Não tem vinheta, né, Joaquim Lacerda? Hoje não. Vamos direto a essa pergunta. Doutor Bortolato... Obrigado, doutor. Doutor vai responder aqui na medida do possível aquilo que você está querendo saber. Doutor Bortolato, o Merivaldo, ele diz que possui uma empresa de entretenimentos e que também atua no horário noturno. porém, não consegue mais aguentar alguns policiais que lhe dão, ainda existe isso, né, carteiraço, a fim de ingressarem gratuitamente. O Merivaldo diz que não quer informar o nome da sua empresa, está certo ele, porque tem medo de retaliação. Mas ele gostaria de algumas dicas do doutor para se prevenir e até evitar essas entradas gratuitas, doutor. O que o Merivaldo pode fazer? O Merivaldo tem que proibir, né? Ninguém pode entrar gratuitamente dentro de um estabelecimento particular, ou mesmo que seja um estabelecimento público, que estipula suas regras lá com referência à entrada. Porque a pessoa, afinal de contas, é comerciante e vive do comércio, usufrui dali e tira o seu dinheiro dali. De forma que, se ele é legalizado, paga os seus impostos normais, ele não tem. É o livre-arbítrio dele deixar quem ele quiser entrar. Em todos os locais são assim. De forma que, infelizmente, ainda temos essa cultura no Brasil, e acredito que alguns países também têm, o que o Merivaldo falou aí, que é o chamado carteiraço. As pessoas dão realmente o carteiraço, por vários motivos, mas é para não pagar mesmo, né? Eu achava que isso já tinha acabado, é só o carteiraço. Não, até há poucos dias agora aí funciona, você nem imagina como funciona. E não é só policial que dá carteiraço, não. Tem muitos funcionários públicos e pessoas privadas, médicos, advogados, jornalistas, que também dão carteiraço também. É verdade. É aquela mania de dizer que você sabe com quem está falando. Então, existe essa cultura no Brasil. Estava aqui para me perguntar para o senhor. Você sabe com quem está falando? Isso funciona ainda. Funciona. E algumas vezes funciona. Então, agora, recentemente, deu uma notícia no jornal aí, que aqui no Ferribote, uma ambulância, um carro de polícia, não sei, tentou passar na marra, fula fila, para dizer que tinha um problema grave, e na verdade não tinha. Também isso é o que se chama de crime de concussão. E está previsto, se não me falo a memória, no Código Penal, artigo 316, que ali está escrito, pena de dois até oito anos. Não vi ninguém até hoje preso ou condenado por isso. Mas está ali no Código Penal. É proibido? É proibido. Agora, ô Nerivaldo, tem aquela história. Geralmente, quase sempre, pela que a gente acompanha, esses carteirás se dão mais em boate, em baile, essas coisas assim, entendeu? E aí tem que ver, se tiver tudo legalizado, tudo certinho, que não trabalha nada com o ilegal, não deixa entrar. Conversa, explica a situação, diz que depende de dinheiro, da arrecadação. Agora, se não dá realmente e você não quiser tipo de retaliação, como você está falando, aí a decisão é sua. Eu só estou lembrando, orientando, que não é legal aqui as autoridades, as pessoas darem um carteiraço e exigir isso como um fim e não como um meio. Porque isso é crime, conforme eu falei. Doutor, eu tenho uma situação aqui do Soares. Não sei se é simples, talvez, evidentemente o senhor deve esclarecer. Diz que foi tentar registrar uma escritura de um imóvel e, além de ter ficado mais de uma hora na fila de espera, isso é um problema comum aqui na nossa região, não conseguiu. E aí o motivo, a moça informou, que estava atendendo ele, que ele precisava de uma certidão de casamento do ex-proprietário, que ele nem sabe onde mora, pois ele só conheceu quando adquiriu o imóvel, isso já tem mais de 20 anos. Além disso, ele foi exigido diversos documentos, todos com as firmas reconhecidas. Ele quer saber se isso é legal e se essas burocracias podem ser diminuídas, pode aliviar essas burocracias. Tem jeito ou não tem, doutor? Olha, o último ministro que fez a desburocratização chamou, no passado, o Beltrão, o famoso Beltrão. Já morreu. Já morreu. Então, ele fez uma série de legislações e ele desburocratizou. Ele tinha, na verdade, na época do militar, ele tinha o Ministério da Desburocratização, porque o país era um dos países, o Brasil, que mais tinha burocracia. E, realmente, isso tinha uns efeitos, assim, extraordinários. Mas, infelizmente, em função, que eu sempre digo, da cultura do país, as coisas foram se avolumando. E aquilo que ele dizia que não precisava, eles começaram a botar resoluções, começaram a botar algumas decisões, algumas normas internas, que foi sobrepujando uma lei maior. Que a lei funciona assim, primeira é a Constituição, depois são as leis ordinárias, depois são os decretos-leis, e tem uma hierarquia de lei. Então, a maior sempre vai ganhando da menor. Mas, infelizmente, no Brasil, as menores acabam suplantando as maiores. E aí começou esse tipo de burocracia. Hoje, o que se faz é criar dificuldade para conseguir facilidade. O Estado, na verdade, ele é um agiota, o Estado ele é burocrata, o Estado ele gosta de aparecer, ele gosta de se impor, o Estado ele é arrecadador ao extremo, é voraz. E, a verdade, o Estado, em vez de ele criar facilidade para o seu cidadão, ele só cria dificuldade. E, além disso tudo, para dizer que ele, eu atribuiria, se o Estado tivesse uma vida, se o Estado fosse uma pessoa física, talvez eu compararia ele aí, guardado as proporções, como aquele Antônio Carlos Magalhães que faleceu, que era prepotente, que era egoísta, que era mandão, que era, achava que sabia tudo, que tudo dependia dele, e ai de alguém que mexesse com ele. E o Estado ainda dizia, ó, eu crio toda essa dificuldade para você, e vou criar mais dificuldade ainda, e quero que você pague direitinho, senão você vai se danar mais comigo ainda, e ai de você se você mexe comigo. É muito comum, viu, você ver em qualquer repartição pública, e eu não estou ocupando aqui o servidor, que são ótimos servidores, mas que vem da cultura do pai maior, que é o Estado. Lá está escrito assim, ó, ofender funcionário público, detenção de tantos a tantos meses. Então, você vê, além de você ser mal atendido em muitos órgãos públicos, você tem que prestar atenção nessa plaqueta, porque é capaz de denunciar você, e por uma arbitrariedade de algum delegado, você acaba sendo preso. Então, essas imposições de cartório, imposições de justiça, imposições de uma série de coisas, está tudo abolido, firma reconhecida não é para ter mais, esses tipos de serviços que estão sendo exigidos hoje, não há mais necessidade. O Estado tem que acreditar no cidadão. O cidadão é uma pessoa honesta. Os desonestos conseguem resolver as coisas com facilidade. Então, se o cidadão não for uma pessoa de bem, não for assim, é acreditado para com o Estado, ele naturalmente vai se sentir ofendido, vai se sentir magoado, e ele vai reclamar como reclamou aqui os nossos telespectadores. E tem que tomar cuidado no seguinte, conforme o doutor falou, você entra, é mal atendido, se reclamar, dependendo da reclamação, pode ser processado. E preso. E preso. Olha só, em cima dessa situação, o João Roberto está dizendo que ele não confia nas instituições públicas, notadamente na justiça. Olha aí a preocupação. Pois já teve alguns dissabores, diz ele. Diz também que a indignação dele torna-se evidente à medida que se vê os políticos e juízes cometerem grandes ilegalidades, sendo que além de não irem para a cadeia, ainda recebem como prêmio a aposentadoria. O genuíno é um deles, né? Afinal, não deveríamos ser todos iguais perante a lei, doutor? Vai lá. Tem um presidente de um tribunal de justiça do Paraná, que está correndo risco aí, inclusive, de ter problemas sérios. Ele que deveria, no nosso entendimento, defender a justiça, está envolvido exatamente com a justiça em virtude de suspeitas de falcatruas. Ele é o presidente do tribunal de justiça do Paraná. Um tal de Cleito, não sei das quantas. Ele está envolvido aí bastante. Assim, conforme o Lacerda falou aqui do João Roberto, isso é possível, né, doutor? Não é só possível, é uma coisa que todo telespectador vê o dia a dia nos jornais, nos meios de comunicação, e nos deixa também muito indignados, porque, afinal de contas, a nossa lei maior, que eu citei aqui no início do programa, que é a nossa Carta Magna, a nossa Lei das Leis, a nossa Constituição Federal, aquela que nós devíamos assim aceitá-la, acatá-la, e realmente ter uma grande, assim, admiração por ela, porque, afinal de contas, ela é bela, ela é bonita, as palavras dela, e aquilo deixa o cidadão muito, assim, com a impressão de que está sendo protegido de forma, né, em forma ampla. E ele começa a ver que, com o tempo, que o que está lá escrito na nossa Carta Magna, tem cláusulas pétreas lá, que não podem ser mudadas, ele vê que aquilo não é verdade. Ele vê que aquilo que está lá, que diz assim, todos somos iguais perante a lei, ele vê que não é, isso é uma, isso é mentira, isso é um embuste, isso é uma ilegalidade, não é verdade. Então, você vê, como falou aqui o nosso telespectador, então, você vê, quando os juízes, quando os juízes, começam qualquer tipo de anormalidade, que ele é ser humano, está sujeito, você vê todos os dias por aí, então, ele recebe como, aspas, castigo, o que é que se diz? Uma grande, e todos os brasileiros gostariam de ter, o que é? Uma aposentadoria. Então, eles dizem, eles botam a palavra compulsória, como que se compulsória fosse assim, eu vou te aposentar compulsoriamente, eu vou te aposentar de sacanagem que você fez. Essa palavra, ela é retórica. Essa palavra, na verdade, para quem fez a falcatrua, é uma benesse, é uma coisa linda, é a melhor coisa que ele vai ter na vida, porque, às vezes, com 30 anos, 35 anos, ele cometeu a ilegalidade, como aconteceu com esses juízes, esse lá, caso da Bahia, recentemente agora, aí ele vai para a reserva, como se diz aqui no sistema aí do militar, e ele vai para lá, para compulsoriamente, e essa compulsória, ele se aposenta aí. O caso aqui está em Santa Catarina? Tem vários, o doutor, e alega também já um problema de saúde, um ataque de coração, qualquer coisa parecida, um problema de saúde, fugindo exatamente para a aposentadoria, quer dizer, como o benesse, como castigo, ele acaba recebendo uma aposentadoria... Acaba recebendo, aquilo que o trabalhador brasileiro leva 35 anos, suando, dia a dia, e quando você consegue, está com tempo de serviço, ele vai ter aquela burocracia toda para conseguir se aposentar, e com forma, com ritmo normal, listo, suado, e aquele que fez o caminho inverso, o caminho contrário, com dois, três anos, às vezes, de serviços prestados, acaba se aposentando compulsoriamente. Não é só esses casos, é o caso de viúvas também, de deputados, é o caso de viúvas também, de ex-governadores, é o caso, por exemplo, de pessoal de marinha, é o pessoal de exército, existe uma série de coisas no Brasil, que se o Brasil for cortar realmente, e até alguns auxílios que é dado aí para o brasileiro aí, que sem qualquer direito, tenho certeza que o Brasil seria melhor, se sobrava dinheiro, mas não é sobrar mais dinheiro, é saber investir esse dinheiro e não passar bom nesse dinheiro. Doutor, nós temos intervalo, voltamos na sequência com o nosso Tribuna na TV, fique com a gente um instante só, que tem mais perguntas ao doutor.